Agora é hora de saber como é que está a Black Friday no Vale do Aço com a Gisele Ferreira. Oi Gisele, muita oferta por aí que não seja churros. Você pôs meu nome nessa lista aí Gisele. Oi Nico, tudo bem? Então, olha só, eu tô aqui na Avenida 28 de Abril, onde tem uma movimentação muito grande de pessoa, viu? Olha só, hoje é dia de aproveitar a temporada de ofertas da Black Friday. Eu tô aqui, olha só, toda hora, tô aqui na porta de uma loja de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, toda hora sai uma televisão gigantesca aqui de encher os olhos. Eu e o Rodney, a gente tá aqui assim, ó, escolhendo qual o tamanho que a gente vai levar pra casa, viu? Porque, assim, acho que é o item que vai mais chamar a atenção durante essa Black Friday, é a televisão, muito por causa da Copa, né Nico? Olha só, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional de Logistas, Há uma previsão aí de que 79% dos consumidores vão fazer compra nessa Black Friday e devem levar aí de 3 a 4 itens e também essa pesquisa apontou que os consumidores devem gastar em média aí 1.200 reais no mínimo, Nico. Olha só, vou pedir pro Rodney mostrar aqui de novo, essa loja aqui de eletrônicos, eletrodomésticos, ela tá bem cheia, viu? E eu peguei informação aqui de que mais cedo tava mais cheio ainda, porque é logo na abertura, né, o início aí da Black Friday, nesta sexta-feira. Então a expectativa aí, olha só, é de bons ventos pra esta temporada de ofertas da Black Friday. Nico, eu volto com você aí, viu? Ô, Gisele, tô aqui discutindo com os meninos, né, sobre promoção. Faltou você e o Rodney mandar pra nós aqui agora pipoca, né, Jairão? Porque a Black Friday aqui do Tomás terminou num churros, né? E a de vocês aí eu achei que ia terminar num carrinho de pipoca aí, viu? Gisele, não deixe de comprar meu presente, tá bom? Nessa Black Friday aí. Você tá me devendo um presente de aniversário ainda, viu? Que não chegou até hoje. Ô, Nico, eu vou... Pois é, eu vou aproveitar nessa Black Friday hoje, sexta-feira, aproveitar uma outra situaçãozinha que eu percebi logo hoje já na minha conta. E eu vou mandar o seu presente, pode deixar. Aí, ó, foi só eu fazer uma brincadeira aqui ontem e as coisas aconteceram. Vai por mim. Alô, Dilma! Aqui, ó, nós chamamos. Vem cá, Lamonier, falar que você ama a Dilma também. Faz um coraçãozinho pra Dilma aí também, Gisele. Faz um coração pra Dilma aqui, Lamonier. Aí, ó. Você ama o Dilma, tia? Não é a Dilma, não é eu não. Aí, ó, obrigado, Gisele. Daqui a pouquinho você tá de volta. O Lamonier começa a beijar, ele vai... Calma, Lamonier! Calma, Lamonier!